Ela cagou geral, mano. Mano, que estranho, né, cara? Porra, moleque, a hype que tava no jogo, velho. Nossa. Foi sensação global a parada. Global, mano. Global, velho. Cagaram, mano. Não se aproveitaram, mano. Exatamente. Não tem nada a ver, mano. Mano, mas eu fico imaginando. É igual o Clash Royale, cara. Eu acho que Clash Royale, querendo ou não, o que faz o jogo ainda ficar naquela hype é, pô, os caras lançar cartas, mano. Tipo, direto. Imagina se os caras ficam, tipo, 3, 4 meses sem lançar porra nenhuma. Nego, vai parando de jogar, velho. Igual aconteceu no Clash of Clans que eu parei de jogar porque, pô, chegou uma hora que eu já achava uma bosta, não tinha nada a fazer. É porque o Clash Royale é muito mais fácil da galera abandonar do que o Clash of Clans. Porque o Clash Royale é um jogo imediato, tá ligado? Você não precisa de nada. Você entrou ali, tem um nívelzinho da tua carta, você entra e já tá jogando disparado, disparado, disparado. Sim, sim. Você upa tudo na hora, né? Se realmente tiver dinheiro. Mas se não tiver dinheiro, nem por isso você não pode deixar de jogar. Ah, você vai ficar jogando, jogando até a hora que você enjoa, né? Aí, tipo assim, se não tiver atualização no jogo, a galera vai abandonar. Sim. Porque não tem novidade. Já o Clash of Clans, não. É uma vila. Você tem ali todos os estágios até chegar no último CV, que hoje é o 11 e demora um caceta pra tu chegar nesse CV 11 e eu deixar tudo upado. Então a galera demora mais tempo dentro do jogo. É obrigado a ficar mais tempo dentro do jogo. Aí você tem que esperar ainda, né, mano? A upar paradinha, né? Tipo, igual o Royale que a gente tá falando. É, a Supercell teve uma percepção corretíssima, né, sobre o Royale, mano. Sem atualização, o jogo não vai ter uma vida muito longa, não. Eles vão ter que ficar lançando carta atrás de carta. Salve, filho do V Games! É nóis, meu filho. Bença. Papai te abençoa. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Papai, manda salve, mano. Vocês são folha, namorado. Pronto. Incessão em 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. É enfiado. O que que ele tá falando, velho? Ele não quer falar com você, cara. É, mano, que triste. Eu quase me suicidando aqui. Com quem que você tá falando, filho da puta? Com o outro, né? Não é com você, não. Eu falei com o Royale aí. Eu falei pra ele... Eu falei pra ele dar o que entra, mas o outro morreu. Tá na porta, tá na porta, tá na porta. Não vai não, Didi. Não vai não, vai não, vai não. Pera aí. Deixa nós ir primeiro. Ruxa que tá reforçando. Não, não é você, filho da puta. Era o outro. Tem um em cima. Escada em cima, escada em cima. Faltou reforçar a moringa. Esqueceu que a moringa não tem reforço. O Bench tá em cima. Ali, ó. Aí, só pra te lembrar que a sua moringa não tem reforço não, hein, tá? Ô, filho, tem negocinho pra colocar ali atrás? Não. O Bench vai vir de trás, mano. Marca aí que eu coloco, então. Ah, lá no finalzinho, velho. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Já fiz, já fiz, já fiz. E não sumiu? Não. Ah, meu drone foi embora. What the fuck, meu drone? Puta, agora eu tô preso. O Didi abriu ali. Tem um Bench aqui atrás. O Otário. Chupa, Otário! Ops. Tem mais um, tem mais... Tem mais um lá atrás, Didi. Atrás, Didi. Atrás, Didi. Ô, Hero, tem um lá atrás. Cuidado, Didi. Aí, na... Escada, Didi, escada. Direito, Didi, escada. Eu morri na escada, isso. Ah, ah, legal. Tô falando meia hora. Oi, Didi. Ela entrou no top. Vai te faltar. De onde? Eu também, mano. Tá aí mesmo, é. Ai, ele morreu. Porra, time, isso também, né? Vai morrer, Didi? Não morre pro peido, não, mano. Não dá pra plantar, não. Nossa, joga muito. Vai, vai, vai. Morreu na frost. Eu vi aquela frost, velho. Meu Deus. Esse mapa aqui é o banco, mano. Meu Deus. Escritório não, galera. Lá embaixo. Lá embaixo, galera. O que é isso? Confia, filhão. Vou reforçar lá em cima. Fala nada pra você não, Grayson. Tô de mal, velho. Vou fazer assim, meta. Vai sair em breve, mano. Que mina que tá falando? Mantenha a área e as bombas protegidas. Que mina, vi, não vi. Cadê o Hulk? Ô, Hulk, maldito. O cara é bugado pra caramba. Meu Deus. Eu vou reforçar a outra parte aí, Hiroko. Reforça o... Reforça dois aí que eu reforço o outro dois. Caleta, tem que forçar aqui atrás, hein. Pô, nem... Não, não vou não, velho. Eu tô de mal com o segredo. Você vai se fuder, mano. Acho que eu vou, filho. Acho que o papai vai, sim. Quem quebrou isso? Ai, gato. Eu marco aqui, eu marco aqui. Você vai ficar aqui? Vou. Então eu vou sair, então, mano. Beleza. Tem alguém sem colete, hein. Veja. Como assim? Alguém não reforçou, velho. Nossa, que susto, cara. Defuse tá aqui? Beleza, então. Já era. Ah, nossa. Porra, velho. Marca aí, marca aí. Marca aí. Não mete a cara, não, velho. Relaxa que vai mais gente pular ali, mano. Fica marcando. Se entrar aqui, eu pego. Não, não, não. Vai que tá no arame. Ah, fodeu, mano. Drone. Já, viu que eu tô aqui, já. Tá, tá. É mito, né, velho. Fica aí, vai mais um meter a cara. Mano, na moral, foi um palito, Vini. Só segura é nóis, segura é nóis. Alguém nesse é o sapão, hein. Pulou na outra bomba. Não vou ouvir. É, ele tá drogando. Caiu. Entrou, entrou. Tá, entrou, entrou. Tá tão corredorzinha. Nossa, mano. Tá valendo isso, velho. Não deu, Didi. A edge já tá lá, tá? A edge já tá lá. Nossa, velho. Como assim, gente? Porra, eu falei que era pra segurar, mano. Por que que o outro meteu a cara? O Vini tava fora, mano. Não, mano. Estourou o sapão, não tinha como, não. Porra, eu falei pra não meter a cara, velho. Era nóis. Porra, era muito nóis essa daí, mano. Era só eu não meter a cara, viado. Puta que o pariu. Porra, velho. A gente ganhou embaixo, né? Não, eles ganharam. Vai ser em cima. Ah, é verdade. Ai. Oh, filho. Acho que o pai não vai ganhar essa não. Tá foda. Valeu, Gleitson. Boa noite, mano. É nóis. Tamo junto. Salve, André. Porra, que puto, velho. Porra, era muito nóis, mano. Porra, aí o Didi, a gente tava comendo o Pixel ali, velho. O Didi tava pegando de um jeito, tava pegando no outro. Era só o Furi não meter a cara, velho. Cadê ela? Fominha de que o é foda, né, velho? O Drone localizou uma bomba. Microfone muted. Microfone activated. Sai, Calai. Inserção em 10 segundos. Caveira saiu, hein. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Caveira tá fora, hein. Pode entrar aí primeiro. Valeu. Aí, no fundo, não tem ninguém. Reiro, pode entrar. Vou dronar aqui pra você, filho. Ei, Pró, deixa eu não cuidar. Ué, cadê os negros dessa porra, velho? É embaixo. Não, eu sei que é embaixo, mas tinha nego em cima. Vou abrir aqui de frente, Kim. Tem pico aqui. Caveira saiu, mano. Ah, Caveira em cima, Caveira em cima. Vai descer a escada. Dois em cima. Frost e Caveira. Vai descer a escada. Porra, eu falei, mano. Didi, Didi. Boa. Frost tá em cima. Frost em cima. Tá aqui embaixo, Frost. Desceu? Com o nosso, lá. Na onde? Na onde? Com o nosso, lá. Tá dentro. Boa, né, cara? Boa, galera. Pô, eu falei ainda. Eu dei a cal que a Caveira tava descendo a porra da escada, hein, Hero. Caralho, mano. Foi a Frost que me matou, cara. Ah, foi a Frost? Quem que morreu pra Caveira, velho? Alguém morreu pra Caveira, mano. Pô, alguém... Quem que morreu pra Caveira, velho? Eu matei a Caveira. Não sei quem morreu pra... Pô, eu falei que tava descendo a escada, ô, filha da puta. Escuta. Eu fui no Prefire, velho. Ô, louco, Prefirezão, hein. Então, mano. Tá ligado. Ah, vamos lá embaixo. Eu sou mais lá embaixo, velho. É o Prefirez do Zig, velho. Ai. Ô, Igor, porque nem tava rolando mais lá, cara. Tava... Pô, não tava crescendo. Tava bem bosta. Aí eu falei, ah, tô de boa, mano. Aí eu desisti. Sabe Danielzinho? Calma, galera. Calma. Acredita que a gente vai virar essa porra, velho. Com uma diamante. Reforça lá em cima, lá, hein. Reforça tudo que na última vez faltou um, hein, ô, seus viado. E eu nunca desculpe com essa porra. Pare de bronca! Reforça uma bomba. Preparar pro ataque. Deixar que eu marco aqui agora, servidor. Valeu, Carlão. Tamo junto, mano. Salve, alí, alí baratacu. É nóis. Algum de vocês vai pegar em pau, bebo? Não! Então tem cara aqui. Jammer preparado. Revolta munição! Recarregando! Tem comigo. Calma, deixa ele entrar então. Só estou retardando. Ai caralho. Vou meter mais a cara não. Eu também saí. A rebana está lá em cima. Tem um capitão descendo aqui na cidade. Revolta o carregador! Peste do carro. Está deitado. Está deitado. Não, estou com 14 de vida, filho. Não, 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 não. Deixa, vai lá, vai lá. Vai calar. Segui a Twitch. Tem um capitão aí. Tem um capitão aí. Está na escada ele? Estava, né? Na hora que eu morri. Defuse está aqui, Didi. Está aqui, ó. Vai aparecer, vai aparecer. Agora me fudeu, mano. Didi, essa mira aí lá para o céu. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Vini, ele está com um peso de vida, Vini. Ah, e eu também, né? Ué, falaram que o Defuse estava aqui, mano. Está na B. Pô, falei que o Defuse estava aqui. Tomar no cu, hein? Ó. Ah, já era, mano. Não, acredito em você. Está um no elevador e eu estou na B. Porra, nego, fala a causa errada, velho. Porra, nego, deu a causa ser errada, velho. Ah, já era, mano. Caralho, vai tomar no cu. Estava marcando lá, achando que estava de boa. Porra, deu a cal erradaça, mano. Porra, tomar no cu, hein. Ah, qual foi, mano? Porra, fiquei marcando lá que não é tardado o round inteiro, que o cara falou que o Defuse estava lá. Até que eu pariu, viu, mano? Vai se fuder. Cacete. Já era isso aqui, mano. Até que eu pariu. Se eu soubesse que o cara estava com o Defuse, eu tinha ido lá ruxar junto com o Didi, mano. Pô, deixei o Didi sozinho lá, achando que o Defuse estava lá atrás, que eles iam lá pegar. Ah, eu dei mole, ele jogou aquela flecha dele, aí eu fui olhar para a esquerda e quando eu fui voltar, ele já tinha a vantagem de ter aparecido no pixel. Aí já era, mano. Vai ter que ser muito rápido no gatilho. Mano, mas eu fico puto com isso, velho. Porra, caiu errado. Pô, eu escutei certinho, o cara falou, ó, o Defuse está aqui. Pô, fiquei lá que não é retardado, velho. O seu drone localizou uma bomba. Manuco. Porque se eu soubesse que estava lá na... Lá na frente, eu tinha ido com o Didi lá, mano, ajudar ele. Ah, coelhão, cala a boca, eu carregado. Não, galera, mas vocês viram que a cal foi errada, velho. Eu fiquei marcando lá porque o cara falou, o Defuse está aqui. Tô manuco. Ainda a cozinha nasceu errado. Que beleza. Não, a cal foi... Foi pior que a cal do coelhão, mano. Que cara, é no bom pra caralho. Peguei caveira, hein. Peguei caveira. Peguei essa daí que estava eu, filho. Será que eu não sei se eu tento descer... O Bench está lá pra baixo. Vai baixar lá. Vamos ver quem que temos aqui dentro. Um pixel ali, uma... Cuidado com o Frost, hein. Cuidado com o Frost. Correira, aí não tem ninguém, mano. Tá só na outra bomba lá, ó. Aqui, ó. E o outro eu não sei onde tá, não, mano. Cuidado só com o Frost no chão, mano. O outro tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tá na B. Atrás do escudo. Não, sumiu, peraí. Sumiu, sumiu, sumiu. Planta aí, planta aí. Planta aí, planta. Só cada um marcar um lugar, velho. Ah, caralho. Eu falei da Frost e eu caí na Frost. Puta que eu parei. Mas vai ser burro assim na casa do caralho. Valeu, Herreira. Nossa. Boa. É, fome é fome. Não, fome é fome, né, Lec? Mano, ainda dá, velho. Ainda dá, mano. 3x2, velho. Porra, ainda dá. Vamos que dá, time! Só não cagar, porra. Por favor, time, por favor, dá a calcerta. Por favorzinho. Só peço isso, velho. Não, lógico que não, velho. Eu arrisco a gente defender lá embaixo de novo, mano. Perdeu! Toda vez que a gente defendeu a gente perdeu também, né? Toda vez. Perdeu nenhuma, eu acho. Não, nenhuma. Mas é o melhor lugar, cara, pra defender, mano. É, eu gosto de perder lá. A gente não defendeu mal, cara. O problema é que, porra... Vamos falar porque a galera já tá cansada de escutar. Proveja a bomba. Chega, né? Chega. Sai de perto senão... Sai da E, filha da puta! Fominha. Eu vou reforçar em cima agora, hein? Eu e o Hero reforçam em cima, mano. Reforça aqui nessa bomba. Bora, Hero. Oh, Hero. Reforça o outro lá, caralho. Porra. E outra. Ah. Já reforçou aí, Hero? Tá bom, vamos bater. Tá. Valeu. Não, não, sai, sai, sai! Nossa, mano, só se tomou uma birinha na cara agora. Eu danco, perigo. Meu jogador de beijos. Ele adora levar coxinha. Não. Delícia. Câmera posicionada. Até eu. Tô aqui de novo, hein. Tô aqui de novo, hein. Ô, filho, você jogou uma câmera aqui atrás? Aí onde você tá dentro, sim. A câmera merda. Puta que pariu. Ah, não. Pior que essa câmera aqui tá que é... rasgóvel. Nossa, eu pus o arame bem merda, velho. Nossa, mano Os números ficam abogados Em cima de mim Certo Ah Tem doc, mano Opa, estão quebrando alguma coisa aí, ó Tudo a sapão, mano Tudo a sapão Pior que a porra da câmera que ele botou na A Foi bem bosta, mano Drone no ar Ué, de onde? Deitei um sledge lá em cima, velho Eu acho que já entrou, hein Ah, não, tá em cima de mim Nossa, caralho Boa, caralho Que não vai dar o quê? Quem não confiou no time, moleque? Que não vai dar o quê? Caralho Que isso, mano Isso que é defesa, porra Tomar no cu Que não vai dar o quê? Não vai dar o quê? Falou, patricão Boa noite, moleque Porra, essa foi linda, velho Vai ser lá embaixo de novo, hein O legal é a galera torcendo pra gente perder aqui no chat, mano Meu Deus, vocês são muito cuzão Ué, ah tá Ah, cacete E não vai dar o quê, rapaziada? Confia aí, mano Confia aí, mano Isso que é time Melhor time Quem que é Dex perto da gente, Didi? Dex Ah, foi uma mãe de merda, hein Ah, a minha coisa que eu cuide de Dex é quando eu botava destrida nos meus personagens lá na RPG Ah, caralho O seu drone achou uma bomba O seu drone localizou uma bomba Ah, bosta Ó, o Bennett ou o Jagger, eu acho, tudo ruim O drone localizou uma bomba Vamos que vamos, Guilherme Aquela série lá, hein Didi, você confia que a gente vai conseguir terminar a nossa série rumo a diamante? Eu, eu, eu confio, cara É, o Jagger tinha subido Peraí, deixa eu dronar aí Vou dronar Não, tem ninguém em servidor Tem um escudo, provavelmente, com frost Pode descer, nossa Tem que abrir aqui, onde, Vini? Agora você reclama Não, abre onde você quiser, velho O GG, abre aqui O GG, abre aqui, ó O Jagger comigo Que puta buraco, é isso que vai ser? Mano, o Jagger sai, tô plantando, tô plantando, tô plantando Vai Boa Cê tá de sacanagem, mano Em cima, em cima, em cima Calma, caralho, é emboscada Tomar no cu Escuta a emboscada do pai Vai se fuder, mano Confia, porra Eu fiz emboscada, ele estourou Ele estourou a parada Eu fui sair correndo e me veio atrás de mim, mano Pô, confia, relaxa, velho Porra Que não vai dar o que, moleque Vamos ganhar, mano Porra Porra, que virada linda se a gente ganhar essa aqui, mano Galera, vocês viram a emboscada, né Isso se chama emboscada O cara tinha pulado Eu subi pra pegar ele Ele subiu pra me pegar Eu peguei ele Foda É, boa, cara Todo mundo pegou todo mundo Isso aí Virou uma puta da suruba, tá ligado? Pô, essa daí Ó, Didi, você tava lá no servidor, mano? Ué, quem abriu a parede foi eu, seu mula Não, mas então Mas você não viu o cara O cara estourando e descendo ali, não? Descendo ali onde? Ali naquela parte do servidor Não, eu tava marcando a B Que tinha um cara mexendo na cara lá Pra tentar matar o O SK Beleza, entendi Eu vou fechar lá em cima, hein Vou do lado B Vai Vai na Isso, vai nessa parte aí Eu fecho aqui a cozinha Relaxa que esse é o pixel dele, mano É, deixa ele Acho que eu não sei não, né O cara é o dono do pixel Mais pica das galáxias Cinco segundos e contando Os inimigos localizaram uma bomba Preparada a combater Ô meu querido, você quer pagar um salário não? Quer mandar, você tá mandando, tá beleza, hein Pô, nem fecharam a garagem aqui, galera Porta bloqueada Ai, vai, vai, fecha Deixa que eu morra Já aceito o salário mínimo? Eu tô porra Porra tá ótimo, eu aceito Já estão vindo aqui, ó O buraco Vamos entrar aqui atrás agora Opa, drone, drone não ia Drone passou no teu pé, Vini Ah, então é só pão Entrou a porta aqui Ah, escudão Escudão aqui na porta Caralho Pô, apertei o bagulho sem querer, mano Caralho Foi mal, galera Entrou escudão lá atrás, mano Foi mal Eu matei o termite Pô, bugou meu bagulho, mano Porra, eu apertei T sem querer Ó, tem o black lá atrás Marcando Nossa, tem o sapão Pô, ele falou, hein Não, galera Puta que eu pariu Calma, gente Tem o sapão e dois atrás Calma Tá os três lá atrás, ó Vai plantar agora Agora vai plantar Hero, se tiver C4 Joga lá no montanha Ó, a Ibane vai plantar Atrás do montanha, véi A Ibane vai plantar A Ibane tá plantando Atrás do montanha Porra, puta que eu parei Até você dá a volta, né, amor A Ibane já saiu O cara tá marcando lá na porta, cara Não dá pra fazer nada não, mano Porra, Hero O black lá, mano O cara vai Ó lá Ah, mano Tinha que ter Nossa Ai, véi Essa tática do montanha deles foi bom Mas, porra, todo mundo foi meter na cara Porra, era pra eu ter matado o montanha, véi Caralho, vai se fuder, mano Eu não acredito que eu apertei a porra do botão, véi Puta que pariu Deixa eu ver Ó Não dá pra ganhar É só pra dar mais jogo, véi É, galera É agora Tudo ou nada Até que eu parei Cara, eu não acredito que eu apertei a porra do botão T, mano E veio do R pra recarregar Meu Deus Eu sou uma anta Nossa senhora Mano, eu fui recarregar Apertei T, mano Aí eu fiquei apertando o R E não recarregar Fiquei estátua, parado O montanha só Deu uma escudada em mim Filha da puta Pior morte da vida Ai, galera Porra Depois dessa virada aí, mano A gente pode perder não, mano Meu Deus Que virada linda que a gente fez Abre em cima também Igual os caras fazem, mano Aí já era 10 segundos pra inserção Faltam 5 segundos O desativador foi protegido novamente Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Tem eixo Eu vou tentar pegar o drone dele Vamos ver se eu acho o drone dele com a Twitch Tem cast, toma Pode, pode ir Destruir o drone do cara Destruir o drone do cara Aqui no servidor está limpo? Tá, pode ir, mano Peraí que eu vou dronear de novo Só por precaução Ah, já foi Não, já estou aqui já Tem choque? Não, pode abrir, Didi Tem um cara naquele seu pixel De novo, Didi Tem cavalo desse Notório também O cara ficou lá Eita Abre aqui, Didi Marca aí que o venenoso está ali É, Hulk Hora de estourar o esquema Drone nas alturas Assumos nós Manter posição Ai, droga O monstro está deitado aí Na onde? Deixa eu aproveitar Mirando Marca aqui, ó Tem dois ali Vou plantar Estou plantando Tem mais um aí O derrotivador está ativo Não, perguntei Estou bem Estou ótimo O Hulk estava onde, Hero? Lá dentro? Lá no fundo Ah, então beleza O Hulk estava dentro Já era, mano Só marcar, Didi Só marcar Não, deixa aí Faminha de kill, velho Só marca aí, Didi Só marca aí Já era, mano Isso é nóis Já era, galera Ganhamos essa porra De virada, caralho Porra, já era, mano Ganhamos Está defusando, Didi Boa, moleque Boa Que virada, molecada Que linda Que virada Meu Deus, mano Jogamos muito, velho Puta que pariu Porra, esse aqui eu vou postar A certeza 100% Caralho, mano E ainda matei muito, hein Porra, todo mundo matou muito Olha isso Pô, bonito é ver isso aqui 10, 9, 5, 7, 6 Pô, todo mundo matando horror Tchau, gente E aí Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto